Para as crianças da rede municipal de educação de Tatuí, a Páscoa chegou um pouco mais cedo. Em um dia que seria normal de aula, elas receberam a visita do prefeito e da secretária de educação. Ao longo do dia, foram distribuídos mais de 15 mil ovos de Páscoa. É uma alegria, vai ser uma alegria para eles, né? Hoje, cedo acordou cedo e falou assim, hoje tem ovo de Páscoa, vou ganhar ovo de Páscoa. Silvana é mãe da Gabriela, de dois anos. Para ela, este é um gesto de demonstrar carinho para com as crianças. Eu acho importante que as crianças ficam guardando a Páscoa, né? Eles gostam de ganhar e quando vem pessoas diferentes, eles ficam desasmados, felizes e para eles, para nós funcionárias, é motivo de alegria. Sim, algumas crianças, né? Realmente, já as condições são mais pequenas e para eles é, nossa, um super presente, né? Ganhar. E os ovos foram escolhidos cuidadosamente para adoçar este dia tão especial dos alunos. As crianças diabéticas e as com intolerância ao leite também receberam ovos diferenciados. Assim, todo mundo voltou para casa feliz. Eu provei, né? Para ter certeza, e é delicioso. E demanda de todo um trabalho, de uma organização, a partir do momento da escolha, da compra. Foi com todo cuidado, com todo carinho, porque eles merecem. Eles merecem o que é de melhor, porque são as nossas joias, são os nossos tesouros. E aí E aí E aí Só na creche, Holanda Delfiol, Mais de 100 crianças receberam os ovos de chocolate. Elas aguardavam o prefeito com orelhas de coelho e também mostraram as lindas sacolas que aprenderam a fazer para guardar o ovo de chocolate. Nós tiramos um pouco esse estereótipo que Páscoa é só coelho, que coelho bota ovo, que coelho fabrica ovo, porque muitas crianças vêm com essa concepção de casa. Nós trabalhamos o significado religioso, tanto a Páscoa cristã como a Páscoa pagã, são duas festas muito importantes. Então nós trabalhamos as duas, algumas músicas, algumas atividades contextualizadas com o planejamento escolar, com a nossa grade curricular. Enfeites nas paredes, mesas coloridas, rostinhos pintados e risos que saíam sem nenhum esforço. Mas, será que as crianças aprenderam direitinho sobre a Páscoa? É porque a Páscoa é muito potência, está criando pequeno e criança grande. Então tem que ganhar, ficar bom de ir quietinho. A minha professora ensinou que a Páscoa é muito boa, porque é que nasceu o rei Santo Cristo. Ela falou que o significado do que significa a Páscoa, o coelho, os ovos e que o chocolate mesmo é só a mercadoria de Páscoa, que eles colocaram para vender mais. A última unidade visitada foi a creche pré-escola doutora Artura Valoni, do Jardim Paulista. Aqui estudam 146 crianças e o diferencial é esta sala de informática, que foi adaptada para receber os pequeninos, com bancadas e cadeiras do tamanho das crianças. Então as crianças da creche que aqui estão, a partir do momento que passarem para o pré, quando atingir 4 e 5 anos, vão ter também aula de informática. Então esse projeto é o primeiro projeto piloto aqui na escola de Itatuí, implantado no nosso governo e em breve agora vai ser inaugurado. Mas dá para se ver já o tamanho do projeto, a beleza do projeto, que é de fundamental importância para essa geração de hoje. A comitiva percorreu quase 30 escolas e a alegria estava estampada no rosto de cada uma das crianças. Desde os pequenos, que ainda acreditam na fantasia do coelho da Páscoa, até os maiores, que já entendem que esta é apenas uma maneira de demonstrar o quanto eles são especiais. É magnífico. Foi um dia aí extenso com todas essas escolas agendadas, mais de 15 escolas. Eu tenho certeza que toda escola que nós passamos deu para nos alimentar de energia positiva. Toda criança alegre, contente, nos alimenta de energia positiva. Foi muito bom essa visita em todas as creches, todas as crianças muito bem cuidadas, bem alimentadas e bem educadas, que esse é o nosso propósito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto